Um ônibus da linha 908 bateu agora à noite aqui no Complexo do Alemão, na estrada do Itararé, em frente ao Colégio Chinlopes, num posto. Moradores ficaram um pouco assustados com a situação. O trânsito foi desviado por várias ruas e o acesso no Complexo do Alemão ficou um pouco complicado. Moradores continuam sem luz até o presente momento. São 9 horas e 40 minutos a hora da gravação e as pessoas estão reclamando da falta de energia dentro da comunidade. Estou aqui agora com a Izzy, que ela estava aqui na hora que o ônibus bateu no poste e veio fogo todo em cima. Como foi? Renê, foi horrível. Eu estava dentro da lanchonete da minha mãe, aí o moço tinha falado assim, menina, sai daí de dentro. Nisso que eu estava saindo, o fogo veio tudo pela minha cabeça, o cara me pegou no colo. Foi um desespero horrível. O pessoal do ônibus tudo pulando, 908, bateu ali no poste. Foi horrível, foi uma sensação horrível. Eu pensei que ele ia morrer. Porque o fogo veio tudo na minha direção. E como foi o desespero aqui? As pessoas correndo, saindo do ônibus? Foi, os carros estavam todos desviando, desviando, porque o fio bateu ali no chão. Aí ia dar um choque em todo mundo. Foi horrível. E os carros não estavam querendo parar para a gente passar por causa do fogo. E os carros tudo manobrando aqui. Foi uma sensação horrível.